Qual das seguintes é uma interpretação correta da expressão 1 mais 6? Bem, antes de lermos as opções, vamos ver o que se passa com a colocação de 1 mais 6 na reta numérica. Começamos com 1, que é uma unidade para a direita de zero, e adicionamos mais 6. Ou seja, deslocamos 6 unidades para a direita de zero e ficamos com 7, ou seja, 7 para a direita de zero. O número que está a 6 unidades para a esquerda de 1 na reta numérica? Não. 6 para a esquerda de 1 neste tipo de reta numérica, que é a reta padrão em que os números à direita de zero são positivos e os que estão à esquerda são negativos, se deslocarmos 6 unidades para a esquerda, significa que vamos subtrair 6 a 1. Mas isso não é verdade. Queremos adicionar 6. O número que está a 6 unidades para a direita de 1 na reta numérica. Sim, é exatamente isso. Vamos deslocar 6 unidades para a direita. Se adicionarmos 6, deslocamos para a direita. Aumentamos o número. Portanto, não há dúvida de que é esta a opção correta. Vamos continuar. Qual das seguintes é uma interpretação correta da expressão 3 mais menos 7? Bom, antes sequer de olhar para as alternativas, poderíamos ver isto desta maneira. Começávamos no 3 e deslocaríamos 7 unidades para a esquerda de 3. Adicionamos menos 7, que é o mesmo que 3 menos 7. Portanto, desloca-se 7 para a esquerda de 3. Vamos lá ver que opções nos dão. Começa-se no 7, na reta numérica, e desloca-se 3 para a esquerda. Isso não faz sentido. Temos de começar no 3. Vamos saltar esta. Começa-se no 3, na reta numérica, e desloca-se 7 para a esquerda. Sim, é precisamente isso. Começamos no 3 e deslocamos 7 unidades no sentido negativo, para a esquerda, seguindo a convenção que diz que para a esquerda é negativo, e para a direita, positivo. Portanto, está correto. Vamos fazer mais um. Agora, temos 3 menos menos 4. Podemos ver por esta perspectiva. Podemos ver por esta perspectiva. 3 menos menos 4 é o mesmo que... Subtrair o número negativo é o mesmo que adicionar a versão positiva. Portanto, isto é o mesmo que 3 mais 4. Portanto, temos de começar no 3 e deslocar 4 unidades para a direita. Porque, como vos disse, isto é o mesmo que 3 mais 4. 3 menos menos 4 é o mesmo que 3 mais 4. Portanto, temos de começar no 3 e deslocar 4 unidades para a direita. Começar no 3 e deslocar 4 unidades para a direita. Isto é o mesmo que 3 mais 4, que é o mesmo que esta expressão.